Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom patrulhamento a todos Ao fora de forma, o braço de rota Fora de forma Marche Rota Bom, agora nós vamos sair aqui, vamos dar início ao patrulhamento O pilotão saiu em comboio, hoje nós estamos em patrulhamento na área norte da capital Foram distribuídas algumas denúncias, disse que denúncia para as demais equipes dos pelotões E é isso aí, vamos patrulhar, fazer o patrulhamento de rota nas ruas A outra equipe da favela tem um pinote no fundo lá Visualizou uma picape com os vidros furados lá dentro E um caminhão sem placa, aqui é só tanta picape quanto caminhão Eu e mais duas equipes vamos averiguar um local onde os indivíduos roubam caminhões, roubam carga E levam os veículos para aquele local para distribuir a carga e desmanchar os caminhões aí Um desmanche de veículo A informação que nós temos é que há alguns caminhões lá dentro E os indivíduos foram vistos aí manuseando esses caminhões, desmontando esses caminhões aí Então nós vamos averiguar se consegue constatar alguma coisa por lá Esse mesmo local, há alguns anos passados aí A Polícia Federal já se deslocou para lá E prendeu indivíduos desmanchando caminhão roubado, armamento, grande quantidade de munição E dinheiro à época Essa é a informação que nós temos aí Para dar início a essa operação Então estamos deslocando para lá e vamos ver qual vai ser o resultado disso aí Portão amarelo Portão amarelo Eu acho que é do lado de lá, vamos ficar de olho Bom, a gente está aqui no desmanche aqui na rodovia Fernão Dias E a informação é que, como já foi dito Os indivíduos traziam caminhões roubados para cá para poder depenar E dar destino nos componentes e nas peças dos caminhões aí E para fazer isso eles sequestravam o motorista E deixavam o motorista em algum local de Guarulhos Enquanto dispensava a carga E o caminhão aqui Quem que é o dono do desmanche aqui? Quem que é o dono do desmanche aqui? Sei não, senhor Ah, você não sabe quem que é o dono? Desmanche não, senhor Acho que eu trabalho aqui empilhando pneu Põe a mão para trás Trabalho aqui empilhando pneu, senhor Quem que é o dono daqui? Ele está aí? Ele está lá na frente, senhor A cara dele de ficar lá, porque ele é dono Ah, é, né? Ele trabalha só aqui no fim, senhor É, trabalha só aqui, mas se o caminhão for bió, você está ligado que você vai rodar, né? Não, eu sei É, então Quando foi que você saiu da cadeia? 2008 2008? Foi quanto tempo preso? Ah, tirei um mês nessa cadeia E estou respondendo lá ainda Não estou devendo nada não Está indo assinar? Estou respondendo, né? Estou indo por fora Mas não foi ainda? Não, já foi Saiu quando da cadeia? 2008 Maria apelou a cadeia Estava na pelada a cadeia Estava esperando o julgamento E não foi julgado ainda? Se eu estiver errado, eu vou colocar no meu lugar Se eu posso ficar preso Eu estou errado, estou errado Mas eu não estou fazendo nada de errado Está com seus documentos aí? É um RG aqui Está com seu RG aí? É Fora esses 180, tem mais o quê? Ah, tem uma tentativa de homicídio também que já está arquivado É E o que mais? Que mais passagem você tem? 180 Não, é um 180 Uma tentativa de homicídio 280 É Qual que foi os dois 180? Tudo desmanche? Foi desmanche Os dois foi desmanche? Foi o quê? Um foi carro de passeio Daí quando eu tinha 18 anos Tenho 32 hoje em dia O outro foi um barrigo de carga Aqui na vila da Guaruzi O outro foi um roubo de carga? É? Não Então é um 570 não? Não, foi 180 Foi dentro do galpão Caiu com um 180 Era no 570 A vítima não reconheceu É isso? É, foi isso Foi lá até a carga lá para o menino Foi lá, assinou a carga Você meteu um 570 e caiu um 180 É isso? Não, assim, estava dentro do galpão Com as cargas lá e prenderam nós E o cara foi lá e passou o papel Foi fiel depositário no nome dele A carga porque não acharam o dono E ele se apresentou lá Falou que o galpão era dele Ou do negócio era dele Daí ficou por isso daí Esse era o tiro de domicílio Foi o quê? Foi uma briga, senhor Na área 72 de pelo Que arma que você estava? Ah, foi dado um tiro de calibre 12 Do menino lá Ah, foi dado não Você estava com o calibre 12 Isso daí que ele fala Não estamos trocando ideia, pô? O bagulho já não foi? Então, meu, pra que isso? Ó, tá dando de louco? Não precisa mais Não precisa mais, então Então é só trocar ideia, caramba Você tá ligado? Nós vamos fuçar aqui Vamos pendurar Se cair algum caminhão Caiu alguma coisa errada Aqui está no seu nome também, tiozão É ou não é? Então troca ideia, pô É, infelizmente é assim Hora errada é lugar errado Sempre inocente, né? Cadê só foi feito com inocente, né? Você não tem nada a ver nunca, né? Seu B.O. aí é tudo Seu B.O. foi tudo inocente, né? Você nunca tinha nada a ver, né? Então Por isso eu estou chamando Pra trocar ideia Não é melhor trocar ideia? Há três anos Não, então Não é melhor trocar ideia? É bom dialogar, não é? Não fica melhor? Não, pô É isso que eu tô perguntando Você tá ligado que tem caminhão B.O. aqui dentro Entendeu? Não sei não, senhor Você pode pegar esses caminhões velhos aí, ó Caminhão velho não Só tem caminhão novo aí, ó Um monte de caminhão novo Ah, mas chega só horroroso, né? Esse daqui, ó Mas já não vem porque os caras arrumam aí, ó Pinta, tem folharia, tem pintura Corta ali uns pedaços de uma Quando não corta E o dono daqui já foi preso, já? Eu não posso te falar Ué, você não conhece ele? Quanto tempo faz você trabalhar aqui? Trabalho seis meses Foram abordados alguns indivíduos E tem alguns caminhões aí Novos aqui no pátio deles Além de caminhões batidos E agora vai ser verificada aí A numeração de chassi Emplacamento dos caminhões Pra ver se algum consta aí Como produto de roubo Ou furto Ou alguma coisa ilegal Agora os policiais Estão fazendo um pente fino aí na área Atrás de qualquer arma Ou objeto aí Que comprove a conduta em lista Dos funcionários E do proprietário aqui do desmanche A placa dele tá dando um monza lá de Curitiba E tem chassi? O chassi tem, é Alfa, Alfa, Xingu É... É... O final é... Já votou o resultado da pesquisa dele? Oito, nove Só que lá a placa é do monza Ali é o seguinte Tem um caminhão branco Aquele caminhão Mercedes ali Aquele Mercedesinha A princípio aí Na primeira pesquisa feita A placa que consta nele Tá dando um monza de Curitiba E a gente pode ver que é um caminhão Então agora a gente vai tentar fazer Uma pesquisa mais... Mais detalhada Pra confirmar Confrontar aí Esse emplacamento Com chassi E número de motor Porém É... Os policiais vão dar uma olhada lá Pra ver se consegue levantar Essas informações Se o caminhão tem número de chassi E se o caminhão tem número de motor realmente E se bate as informações Mas tudo indica Que tem algo errado ali Com aquele caminhão Agora aqui é trabalho de paciência, né? Vocês podem ver aí É muito caminhão Muito entulho Muita coisa jogada no pátio E precisa ir olhando O que interessa O que não interessa E o que pode ser aí Produto de roubo Ou furto Ou não, né? O que foi aí? Tem que procurar essa empresa aqui, ó Ah, não, é porcaria Esse aqui parece que tá cheio, ó Aqui pode operar, ó Como, como, como? Aqui nessa caixa tem também? Com credente Aqui tem umas baterias de... Vai cair aí? De rádio comunicador De HP Agora tem que tentar ver se tem contato com eles Alguma coisa Com certeza os caras mexem com o roubo de carga mesmo Opa Tá vendo? Os caras tiram daqui e levam pra ouvir o cara Mas acho que não tem um... Vê que o dono nasceu, ele tem nota, né? Oi É? Vamos perguntar É uma coisa errada aí no meu ponto, senhor Não, senhor Certeza, filho? Você não sabe o que que é? Não, não é do meu conhecimento Ah, não é do seu conhecimento Tá dentro do seu desmanche E você não sabe o que que é? Não, é do meu conhecimento, senhor E os tecidos que tá lá atrás? Os roubo de tecido? Lá no fundo? É lá no fundo Eu não tenho conhecimento Então vamos lá ver lá Ó, já vou dar a letra pra você Porque o bagulho é o seguinte É pra ser rápido, meu Porque, ó Se o negócio for roubado Se você mexe com coisa roubada A gente tá ligado, meu Entendeu? E, meu E tá tudo certo A gente, entendeu? Precisa ficar com conversa A casa caiu Você tá ligado Quanto tempo vai ser a dona disso aqui? Dez anos Hã? Dez anos Dez anos? Então quando a polícia veio aqui Deu uma cana aqui Você já era dono daqui E você respondeu o que? 180? Não, não respondi nada Eu tô respondendo ainda E o que você tá respondendo? Eu tô em uma operação Eu tô na escuta telefônica Ah, você tá na escuta telefônica? Hã? Hã? Você acha que eles iam vir fazer o que aqui? A federal veio aqui Deu cana em você A civil vem aqui A rota vem aqui Você acha que é a tua? A federal não deu cana nem mim A federal A federal não deu cana E ela pegou o que aqui? A federal não pegou nada Ó Então você apresenta pra mim a nota Disso aqui, ó Tá vendo? Tá dentro do seu desmanche E daqueles tecidos lá atrás Tá? Eu vou falar pra você Se eu pesquisar e der produto de roubo Você vai preso, né? Você apresenta a nota pra mim Pode, olha lá Como você não soubesse, né? Eu não sei o que tava aqui não Não sabe Tá dentro do seu estabelecimento aqui Você não sabe Teve uma operação Por um palito de duas pessoas No grampo Certo? Eu sou uma das pessoas Porque eu tinha contato Com o cliente Eles são o meu cliente Eu tenho contato com as pessoas E a minha E essa pessoa fazia o que? Que são seus clientes Ele foi apreendido um tráfico Um tráfico? É E nesse dia que ele foi apreendido O meu funcionário Que ia ter um rapaz que citou Que tava aqui no momento E emprestou a moto pra ele E a federal tava perseguindo Essa uma ou outra turma E deu ligação Aí a federal começou a escutar meus telefones E essas coisas aí Que tá aqui Então Eu sou Vou falar que sou inocente Porque eu sou aproprietário Se eu tiver que o senhor Me conduzir pra delegacia Pra mim Acabar com a minha situação Tudo bem Mas eu tô inocente Com a situação Ah tá, né? Pois é Eu só Eu vou assumir a culpa Porque infelizmente Você é o dono Você não é o dono De tudo isso aqui? Eu sou o dono Então é seu Então é meu Entendeu? Vou procurar levantar Deve ter nota Se tá aqui Vou levantar Por que que tá aqui Com uma pessoa responsável Você sabe que não tem nota Se for pra mim Que não tem nota Mas eu vou tentando saber Por que que tá aqui Porque abaixo de mim Tem pessoas que estão aqui dentro Tem responsável Entendeu? Vou explicar pra pessoa Põe um caminhão Para as peças Não ficar esparramado Eu tô Eu sei o que você faz Não, fica tranquilo Eu tô organizando Ó Da mesma forma Que você não tá tendo explicação Pra carga Com a caixa de bateria E pros tecido Então Eu não tô tendo Porque é o seguinte Eu não tinha conhecimento Mas vou tentar levantar O conhecimento Entendeu? Qualquer outra coisa Que você me perguntar Referente a caminhão Aqui dentro Eu tenho conhecimento E vou te mostrar As notas que eu tenho Entendeu? Você acha que jamais Eu ia me sujar com uma carga De negócio de 500 reais De bateria Se tiver mil reais? Só que tô aqui Não sei, né? Numa carga de bateria Não tem só uma caixa Dessa de bateria É um carregamento, né? Mas eu não mexo com carga Você pode puxar minha ficha Que eu não tenho carga Ah, meu Ó Você ter passagem hoje em dia Não quer dizer que você Faz coisa errada, não Você sabe disso Todo mundo sabe disso Eu não preciso fazer essa Ah, tudo bem É o seguinte, ó Minha função aqui É averiguar Tô averiguando, beleza? Sua função é se explicar Se não Até aí não convenceu em nada Se você não conseguir legalmente Explicar pra nós A procedência do material Você vai ser conduzido Com esse material pra delegacia E vai ser apresentado E tem mais Vou dizer pra você Nós estamos pesquisando Se por azar Já tô te adiantando Um material desse aqui Constar como produto de roubo Em datas passadas Entendeu? Você vai ser conduzido aí Você como detentor De produtos roubados Foi roubo na zona leste Foi na leste Tá, agora a gente precisa pesquisar O caminhão Eles roubaram o caminhão Carregado Levaram a carga Eles desolvaram o caminhão Liberaram o caminhão Só queria a carga mesmo É aquele esquema de roubo De tecido lá do Brás Daqueles lugares Os caras roubam direto Não tenho contato nenhum De quem mexe com carga Não mexo com o caminhão 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 Entendeu? É o meu forte Então não era pra ter carga nenhuma Então seu contato É com os caras Não roubo os caminhão Não E você tá fazendo O que essa carga roubada é? Ó, vou dar uma letra pra você Aquela ali já deu produto de roubo Já É roubado isso aí Lembra que eu falei pra você Que ia dar roubado? Então consta como Produto de roubo Aquela carga de tecido ali E agora a gente vai pesquisar Aquela carga de bateria Provavelmente deve ser Produto de roubo também Tá? Então, meu É melhor você trocar ideia Caramba Você acha que interessa pra nós Isso aí? Ficar prendendo pano E bateria, meu Você vai levar pra delegacia Você vai me colocar Uma coisa que tu inocente Não, inocente não Professor, se eu falar assim Ó, Paulo Vou te levar você Por causa de um caminhão Entender o que você vai achar Eu tô errado Eu tô de escoração Eu tô errado Agora É como que essa mercadeira Vem parar no estabelecimento? Eu tenho 20 funcionários de branco Ah, então eles entram Com a mercadoria desse porte aí E o senhor não vê Ninguém responsável Pelo escritório lá na frente Vê Os caras vêm trazendo As cargas roubadas pra cá E deixa aí Ou então o caminhão Ou então o caminhão entra Descarrega e ninguém vê É largado mesmo Então É Aquele monte de câmera lá É pra quem então? Roubado também Tá bom, então já faz contato Com o representante da Rontan Desse negócio de bateria Que tem uma caixa deles aí Eu não sei quanto foi roubado Mas uma caixa com uma quantidade de baterias aí Foi localizado aqui, tá? Então é nisso aí Aquela carga de tecido também é roubada E agora o de bateria Já pode ir acionando os representantes de cada mercadoria aí Já pra ir se deslocando pra cá, tá? Vem se deslocando aí pra ir pro DP Pra agilizar Você tá sendo conduzido aí pra delegacia Pra repartição pública, tá? Que é a central de flagrantes Você vai ser conduzido juntamente com As duas cargas produto de roubo A carga de tecido E a carga de bateria Que também constou como produto de roubo Tranquilo? Aí chega lá Você explica pro delegado Que você não tem nada a ver com isso, tá? Mas esse estabelecimento aqui é seu Esse desmanche é seu E foi encontrado esse material produto de roubo Dentro do seu estabelecimento Então a responsabilidade é sua Lá você se explica, tá bom? Tranquilo? Tudo bem? Qual que é o nome da senhora? A senhora é advogada? A senhora tá com o documento da senhora aí, ó A senhora é advogada de quem? É? Tá bom Então é o seguinte Ele tá sendo conduzido aí pra central de flagrantes Aqui da área norte, tá bom? Porque dentro do desmanche dele aí Foi encontrado uma carga roubada, tá? É... Uma carga de tecido E uma carga de baterias de radiocomunicador, HT Então por isso que ele tá sendo conduzido Tá bom? Aí se a senhora quiser A senhora vai lá pra central de flagrantes da zona norte Tá bom? É, hoje saímos de patrulhamento de rota aí pela área norte da capital Logo pela manhã E no próximo serviço aqui E no próximo serviço aqui estaremos de volta Com todo afinco e vontade aí Pra defender a sociedade paulista E combater a criminalidade de São Paulo E aí 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 E aí